Beleza, aleluia! Escuta! Vou erguer minha cabeça Escreva aí Vou parar de reclamar Pois estou neste vale Sei que é permissão de Deus Esse logo vai passar Olha só Vou tomar pra mim um exemplo Sabe de quem? É Jesus De Paulo e Silas Quando uma brisa Está no sentido improvável Mas de vento em cabos baixos Em toa não há canção Eu também quero tentar Mesmo não tendo tudo saída Mesmo estando neste vale Se sentindo a perdonar Neste peito sem saída Eu também quero tentar Oh, aleluia! Se sentindo a perdonar Eu também quero tentar Eu também quero tentar Sei que é como a minha Vai nascer E o meu Deus com seu poder Vai me inspirar Nessa amor que é Olha só Oh, louva que seja meu Deus Aleluia! 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 Vou tomar pra mim um exemplo Ela é rápido De Paulo e Silas Quando uma brisa Estava sendo aprovado Mas me faz de cabeça baixo Tentou a tomar a canção Eu também quero cantar Mesmo não a Deus está em calar Mesmo estando neste vale Se sentindo abandonar Nesse perco sem saída Eu também quero cantar Mesmo nessa noite escura Sei que o novo dia vai nascer E o meu Deus com seu poder Vai me tirar dessa agonia Sei que o novo dia vai nascer E o meu Deus com seu poder Vai me tirar dessa agonia Oh, meu Deus! Que Deus abençoe! Amém!